E aí gente, como você tá Dani? Tudo bem? Dá um beijo aqui. Tá bem? Uhum. Prazer em conhecer. E aí, Rai, como é que é o seu nome? Lúcivano. Lúcivano? Você tá perto de onde? De Goiânia. Porra, tá nesse dia, né? São umas três semanas atrás. Tá errando a festa, né? Lá de Goiânia, a gente tá lá fazendo a diferença. É? Vamos chegar aqui no... Chega aí Dani. Música E aí, como é que... Vocês são alunos de qual turma? Sou de outubro do ano passado. Ah, do ano passado. Que massa, velho. Da imersão 3GIT. Lembra, Mário? Ah, do outubro. 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 Engraçado, aquele... Aquele evento... Chegou a acompanhar a primeira aula daquele evento? Foi assim... Eu tava viajando. Eu cheguei, eu peguei a última aula. E eu querendo acompanhar, só que eu tava em viagem. Eu tava no interior de Goiás, pescando. Falei muito louco lá, não tinha acesso. Quando eu cheguei, ainda tava na última aula. Aí eu peguei a última aula e entrei. Foi engraçado demais a primeira aula, porque foi ao vivo, né? Aí eu ia entrar com o carro assim, no meio da live, no iniciozinho da live. E a gente fez vários ensaios e tal. Tinha 70 mil pessoas assistindo. A gente fez vários ensaios que era pra tá tocando uma música. E aí eu saio do carro e eu meio que tô dançando assim, sabe? No ritmo da música e tal. Aí eu vou lá no meu porta-mala, pego uma mochila, eu inicio a aula. Que aí eu falo, pô, a gente vai montar a mochila pra ir pro topo da montanha, da elite e tal. Só que aí na hora que tá ao vivo, não toca música. Não. E aí eu fico lá, só que eu não sabia que não tava tocando. Eu achei que tava. E aí eu fico lá fazendo a minha dancinha e tal, e não tem música nenhuma. Em geral, me vendo. E eu tava... O que essa cara tá fazendo aí, velho? Por que que tá dançando? Por que que o Fortes tá dançando do nada? Mas bom... Sabe, Fortes, essa aqui é minha moça que... Ela me impressionou o tempo todo pra me te conhecer. Vai passeando aqui no Rio de Janeiro? Sim. E como é que você conheceu o mercado financeiro? Quando meu pai decidiu largar... Largar não. Deixar a empresa, aí ele foi pro mercado. No começo ele tava bem feliz, só que aí depois ele desanimou um pouco. Aí no começo desse ano, eu comecei a ir lá no quarto dele pra ver o que que era. Ele começou a me explicar. Aí bem junho, assim, eu comecei a me interessar, assim, pelo mercado. Aí eu perguntei, comecei a mexer no mercado com ele. Perguntar toda vez, quando eu tava lá em casa, o que que tava acontecendo? Por que que ele tava caindo? Por que que ele tava subindo? Ele me explicava tudo e eu aprendia. E um dia, às vezes, eu ficava mexendo no simulador, lá operando, vendo as coisas. Ele me ensinava. Às vezes ele tem que falar pra me deixar ele quieto trabalhando, porque senão eu não deixo e não faço minha aula. Que legal. E você quer ser trader também? Quer trabalhar com o mercado financeiro? Que top. Que massa. Eu gosto do livro dele, que você não larga. Eu não largo esse livro, é muito bom. Você recebeu já em casa? Já. Senão eu ia entregar um pra vocês aqui. Mas depois eu posso pegar um, posso escrever ali também. E o que que vocês estão fazendo aqui? Estão passeando? Passeando. Que legal. Trazer as moças aí, dar uma relaxada do mercado financeiro. Atenção, né? Esses dias tá meio... Você tá doideira. Auleira aí. Vim fazer elas e assim, na hora que a gente falou que ia vir pro Rio, ela já começou. E aí, eu tava conversando com o Victor, sobre Exolite House, sobre a questão da mentalidade. E coloquei na cabeça, cara, vai dar certo. Mas você assiste as aulas e tal, ou tá só treinando na... Só tô treinando. Tô treinando e como é que tá indo? Olha, eu tô bem assim, porque semana passada eu não tava em casa. Aí, semana retrasada, eu tava na escola, eu tava indo presencial. Aí, eu não tava acompanhando com o papai. Aí, em duas semanas aí, eu não tava mexendo. Mas, tá indo bem. É? Aham. Quanto é que você já fez um dia no simulador? Um dia eu já fiz dois mil. Caraca. Sim. Que top. E você gosta mais de fazer trade comprando ou com o mercado caindo? Comprando. É? Uhum. Eu gosto mais de ganhar dinheiro com o mercado caindo, sabia? Eu acho que fica mais fácil com o mercado caindo. Tipo, sei lá, gravidade, puxar o mercado pra baixo. Mais rápido, né? Mais rápido. Quando tá caindo, eu acho mais fácil. E você gosta de operar mais no índice ou no dólar? É, no índice. O índice é mais rápido, né? É. O dólar meio devagar, né? Dólar pra ciências. Pô. Tem que ter uma... Demorado. Boca ali. Esperar. A Dani, na escola, tu fala pra eles que tu faz trade também? Sim. Um dia eu levei o livro pra escola e comecei a ler lá. Aí eles me perguntavam, o que você tá lendo? É um manual aqui do trader. Aí eu falei, o que é isso? É um negócio lá, uma bolsa de valor, um mercado. Aí eles não entendiam nada. Aí um dia eu consegui acertar uma coisa, aí eu fiquei toda animada. Só que eles estavam fazendo prova, porque eu já tinha terminado. Aí eu fiquei toda silenciosa, assim. Quando chegou no recreio, eu fui falar pra minha amiga e ela não entendeu nada. Você faz trade no celular também ou só no computador? Não, não tenho celular, só tenho tablet. Aí o tablet não tem internet. Aí... E eu ainda não tenho aplicativo. Tem um aplicativo que é gratuito, né, Vitinha? Tá da Neologica, a Profit. Dá pra instalar gratuito no seu tablet. A gente dá pra fazer postos do seu tablet no simulador. Top. Você tá gostando do Rio de Janeiro? Sim. Já tinha vindo pra cá a primeira vez? Não, a primeira vez. Tá gostando? Sim. Vocês estão ficando aonde? Aqui na Barra mesmo ou Zona Sul? Copacabana. Copacabana. Zona Sul é o... Eu tenho alguns amigos que já vieram pra cá pela primeira vez também. Tem que ser Zona Sul que tem que ficar. Porque lá tem o Cristo, tem o Bondinho, tem Copacabana, Calçadão. Se vier pra Barra, não tem o que fazer aqui, né? É só visitar a gente. Pra gente é muito mais valioso. Tendi a empresa agora no final de 2020 com um valor bem bacana, bom. E aí eu entrei pro mercado financeiro e aí um dia de loss lá eu chamei ela e falei, ó, vou fechar isso aqui, senão abre mais isso aqui porque eu não quero mais mexer com o mercado financeiro. Vou mexer mais com isso não, tô desistindo. Aí ela olhou pra mim e falou assim, papai, já imaginou se você tivesse desistido da ANC quando ela tava te dando prejuízo? Olha o tamanho da sua empresa hoje. Eu saí da empresa, ela tava quase sem funcionário. Aí eu parei e falei, é, 12 anos me dando uma missão de moral, né? E aí eu tinha até parado de assistir a Elite Zooms, parado de ouvir a Elite House, porque foi assim, aquele momento... Tinha deixado já. É, tipo, acabou. E aí eu voltei e aí, o beatinho muito top, até, a gente parabeniza por ter escolhido ele no top mentalidade, muito bacana, fortalece bastante a gente. E aí vai lá pra Elite Zooms, você vem e mostra pra cara, é normal, vai perder, uma hora você vai perder, mas isso é normal, segura. E aí que vem, eu vim pro Rio e assim, a cabeça tá, cara, vou voltar e vai dar certo, vai ser muito bom. Porque a pancada do ano passado foi, foi grande, foi doida. Mas sempre tem essas pancadas, né? O importante é pensar além delas, pensar que ela faz parte. A gente, às vezes, dá umas quebras pra poder alavancar maior depois. E, querendo ou não, o Friel me mostrou que fica aquela galera do Contra na internet. Ah, isso o treino não dá certo, isso não tem como, isso é mentira, isso é enganação. E até mesmo a família da gente, ah, o que você tá fazendo? Isso não vai dar certo. Só que eu vi, cara, eu ganhei. Eu tive quase sem conta de lucro em duas semanas. Então mostra que não é uma enganação e outra. É uma das coisas que eu falo. Quando eu saí da empresa, meu irmão falou, cara, você viu aí que só 5% das pessoas ganham dinheiro com treino? Eu falei, e você viu que só 2% das empresas dão certo? Se eu dei certo com a empresa, pô, por que que não dá certo? Eu tenho 3% a mais de chance. Isso aí é o dobro, né? Então, não tem, não dá pra você ir aí e ficar. E como tudo, se você for pegar percentual de tudo, percentual de dar certo, de ganhar grana. Sempre menor, né? Bem baixo. Porque boa parte desiste. Sim, sim. Eu queria ser jogador de futebol. Já queria ser jogador de basquete também. De basquete? Já queria ser jogador de tudo quanto é esporte. De pôquer, de tudo. A porcentagem das pessoas que dão certo sempre é menor do que as que não dão. Porque as pessoas que dão certo, elas são as mais dedicadas, as mais comprometidas, as que toleraram lá o risco, toda aquela pressão. São as pessoas que se comprometeram, né? A maioria das pessoas não se compromete. Elas param no meio do caminho. E aí, todos esses estudos, por exemplo, que falam, ah, 5%, isso é uma coisa que é meio que universal, né? Por exemplo, quantos fundos, gestores de fundos, dos bancos aí, conseguem bater o Ibovespa? É menos de 2% também. Então, às vezes a gente cai numa narrativa que não é o que realmente acontece. Tem necessário muita coisa, comprometimento, a maioria das pessoas não tem. Então, fica no meio do caminho ali e acaba entrando pra estatística. É tipo você, você anda de moto? Sim. Quando eu tava achando a carteira de habilitação, minha professora falava, olha só, se tu for andar de moto, tiver menos de 25 anos, você tá na estatística que pode ter um acidente. Então, tem estatística pra tudo, é só você fazer direito as coisas, né? É, não tem... É aquela história, né? É o que ela acabou me falando lá. É não desistir. Ali é tudo. Tudo que você quer é não desistir. É, você vai, ah, isso aqui, a estatística é essa. Cara, eu não quero tá dentro dos que dão errado. Eu vou focar nos que deram certo. Dos que deram certo. Não adianta. Ah, o cara deu errado. Pô, eu vou procurar o Porsche. O cara que deu errado, eu não quero saber do cara que deu errado. Às vezes você vai ali, tira uma lição dele e pronto. Exato. Aprende alguma coisa. Mas bora focar em quem tá dando certo. Ninguém tá caminhando do lado certo. Porra, surreal. Dos dois. A parte que não é, você gosta de operar? O horário. Pode saber também. Não, ela quer saber do gráfico. Qual a, se é a estrutura, se é o rompimento. Ela adora estrutura. Na verdade, a estrutura é uma junção de movimento com rompimento, né? E se tu coloca ali ainda alguma leitura de que ando, pra mim a estrutura é uma coisa mais fácil que tem. Gráfico de cinco minutos, estrutura, abrir um gap de altas para cair, abrir um gap de baixo para subir. Coisa mais fácil do que é isso. O que é isso? De educação financeira. De educação financeira. De educação financeira. Interessante. É, hoje, assim, ajuda muito, gente. O espaço que vocês abrem, o conhecimento que traz. É, lógico, vai ter pessoas que não vai dar certo, como tudo. Mas, só educação, só de mostrar o mercado. Sim. Abrir a porta, né? Abrir a porta, porque a hora que você olha o mercado americano com 80% da população investindo no mercado, e aqui hoje 3%, e as pessoas olham e falam assim, isso já tá saturado, isso é modinha. Eu acho um absurdo, cara. Então, é trazer, é mostrar para as pessoas que não tem que depender de INSS. Que você tá fazendo uma justiça social. Você é um cara que tá fazendo uma justiça social, mas não dando peixe, ensinando a pescar. Exatamente. Aquele negócio, você passa para as pessoas que tem dinheiro não errado. Sim. A gente vem de uma cultura, vamos falar de, uma cultura religiosa que vem de ser bem sucedida errada. Sim. Você ter as coisas erradas. E é o que a gente vem tentando quebrar, mostrar para essa moçada de, Lera, não dá. Vocês fazem isso bem. Parabéns. Parabéns e orgulho de te conhecer, de estar na mentoria. Estamos juntos. Obrigado a vocês por terem vindo aqui. Obrigado, Dani, por terem vindo aqui também. Obrigada eu, por ter deixado a gente vindo aqui conhecer e ter essa experiência. Que toque. Feliz demais ter você aqui. Ainda tim, tá um pouco timida. Que conversa que você não tem noção.